Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rosana Jatobá. Inovação com Propósito é o tema central do festival Inova Cladinha em Casa. O nosso próximo convidado está à frente das operações da multinacional Sangoban na América Latina. A companhia atua principalmente na oferta de soluções voltadas para os setores automotivo, industrial, de mineração e de construção civil. Aliás, a empresa é referência mundial em construção sustentável. Vou dar as boas-vindas ao Thierry Fournier. Thierry, que prazer recebê-lo aqui no nosso festival. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado. Gosto de fazer a família participar desse evento. Thierry, a gente sabe que a Sangoban está entre as 100 empresas mais inovadoras do mundo, e isso por vários anos consecutivos, exatamente porque vem buscando incansavelmente melhorar a produtividade e o desempenho. Mas a gente sabe também que empresas de grande porte têm muita dificuldade em inserir uma cultura de inovação. A cultura corporativa está tão arraigada que eles não conseguem avançar em novos processos, novos serviços, não têm coragem de ousar. O que você diria para essas empresas? Eu diria que tem três pré-requisitos para chegar a esse nível de inovação continua e de alto nível. A primeira coisa é que a inovação é uma tarefa compartilhada, não é o papel das equipes de P&D ou das equipes de marketing. Todo mundo pode contribuir e deve contribuir à inovação da empresa. A segunda coisa é extremamente importante liberar a criatividade, ou seja, dar a possibilidade às pessoas de exprimir as suas ideias, colocar as ideias na mesa para discutir e avaliar o potencial de cada ideia. Então, liberar a criatividade é o segundo pré-requisito. E o terceiro pré-requisito é de escutar o mercado. A empresa como a Sangoban foi historicamente uma empresa de engenheiros e inovarmos nas fábricas e passávamos os produtos para as equipes comerciais para vender, dizendo para elas, vai vender, vai no mercado, está bom. O mercado não funciona mais assim. Então, você tem que escutar o cliente, ficar perto dele, ouvir, entender e depois voltar para casa e desenvolver uma solução que responde a necessidade. Então, eu diria, tarefa compartilhada, todo mundo tem que inovar. A segunda coisa é liberar a criatividade de todo mundo. E a terceira coisa é escutar, ouvir o mercado, e o mercado que manda. E o papel do líder? Porque a gente sabe também que um outro obstáculo para a inovação é a liderança inadequada, aquela liderança imprópria, que ainda está muito presa à questão da hierarquia, que não consegue dar autonomia aos colaboradores. Como é que faz para capacitar os líderes em uma grande empresa? Já o tom tem que vir de acima, eu diria. Então, exatamente o que nós fizemos junto com a Adriana, a minha diretora de RH para a América Latina, faz seis anos que começamos essa jornada de transformação dentro da empresa. E deu certo porque nós dois demos o tom. e nós embarcamos junto conosco, todos os DGs, os top executivos da empresa, forçando amigavelmente, vamos dizer, eles, para justamente fazer o papel deles, seja embarcar todo mundo, liberar a criatividade e escutar o mercado. E isso que nós fizemos foi realmente o nosso papel junto com a Adriana nos primeiros anos dessa jornada. E agora nós não temos mais necessidade de falar com ninguém sobre isso, porque virou uma parte do nosso DNA como um grupo inteiro aqui na América Latina. Normalmente, as empresas que mais inovam são aquelas que já nasceram digitais. Não é o caso de vocês, que têm uma trajetória longa, é de 80 anos. Como é que foi para vocês fazer essa transformação? Como que vocês se adaptaram a essa cultura da inovação? Se foi um processo disruptivo ou foi algo que foi acontecendo paulatinamente? Não, foi uma coisa que aconteceu passo a passo, vamos dizer. A primeira coisa que nós fizemos foi de recrutar um CDO, Chip Digital Officer. E eu decidi recrutar um cara perpendicular, totalmente diferente do profil clássico da Sangoban. Um cara fora da curva, vindo da indústria do digital. Na verdade, ele estava trabalhando na Samsung antes. E eu trouxe ele e eu dei para ele um papel muito simples. Primeira coisa, evangelizar o time. falar do que é o digital, como que isso se faz, qual é o potencial do digital. Mas evangelizar todo mundo, do operador da linha até o diretor-geral de um negócio. Ele fez isso nos primeiros 18 meses. Ele visitou todas as nossas fábricas, os seis turnos de cada uma das nossas fábricas. Ele fez tudo. Evangelização do time. Segunda coisa, avaliar como que a gente usa as suas ferramentas digitais atuais. Gastamos dezenas de milhões de dólares em ERP, em CRM e outras coisas assim. E usávamos 30% das funcionalidades das ferramentas digitais que a gente tinha já. Então, antes de ir para a lua, tem que andar corretamente na terra, sabe? Então, foi o segundo papel dele. Aprender as pessoas a usar bem o que a gente já tinha nas mãos. Terceira coisa, aprender o nosso time a trabalhar com as redes sociais. Não tem jeito. É uma expertise. Você tem que aprender como se posicionar no Google, no Instagram, o que fazer com LinkedIn. São técnicas. Tem que aprender, tem que fazer, tem que aproveitar de tudo isso. E com o tempo, você melhora. Então, foi a terceira missão dele. E a quarta missão foi de ajudar os negócios a entender na jornada dos clientes onde interagir com o digital. E identificar os três, quatro, cinco quick wins, projetos pilotos a lançar justamente para acompanhar essa jornada da melhor forma possível. Nós fizemos isso após três anos. Nós tivemos mais necessidade de ter uma estratégia digital. O digital fazia parte do nosso negócio. Uma empresa que te fala, eu preciso de uma estratégia digital, ela já está morta. O digital não é uma estratégia. É uma ferramenta que te acompanha, ponto. Tem que fazer parte do seu dia a dia. E o que aconteceu após três anos de trabalho. Nessa jornada de conscientização que o Thierry está chamando de evangelização, né, Thierry? Que é uma forma de doutrinar os funcionários e colaboradores. Eu imagino que você tenha acolhido bons resultados, bons frutos. Tem algum processo, algum exemplo que você quer citar aqui para nós em função dessa mudança de cultura da empresa? Sim, duas. A nossa maneira de inovar era bem americana. Um processo tipo stage and gate. Você trabalha, passa uma gate, ou seja, uma porta de validação, você vai para a etapa seguinte, blá, 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 blá. Muito sequencial, muito lento. E quando a gente conseguia entregar o produto, estava tarde demais para a comercialização. Então, não dava certo. Nós aprendemos, no nosso time, a usar o design thinking. Então, uma tecnologia, uma ferramenta que existe nos Estados Unidos já faz 40 anos. Mas, para nós, foi uma inovação gigantesca. De aprender como inovar muito mais rápido, mais perto do mercado e mais cedo na curva de valor. Foi a primeira coisa que a gente fez, na verdade. E a segunda coisa, após ter aprendido o nosso time a usar o design thinking para inovar mais cedo, mais rápido, mais perto do mercado, nós aprendemos a utilizar as técnicas de UX, User Experience. Ou seja, como desenhar as coisas para que o produto, o sistema, seja muito mais fácil de utilizar e dar um prazer melhor para o usuário, o instalador. Então, o design thinking, junto com o UX, revolucionaram a nossa maneira de inovar dentro da empresa. Muito bem. A gente sabe que construção civil provoca um dano gigantesco ao meio ambiente. É uma das atividades mais difíceis de a gente conseguir mitigar os danos. De que forma a Sangoban tem atuado nessa frente, por meio da sua agenda ISD? Bom, já para começar, temos muitas soluções dentro do nosso portfólio que contribuem positivamente à preservação dos recursos naturais ou redução das emissões de CO2. Tipicamente, o melhor exemplo nosso é a isolação térmica que a gente vende ao redor do mundo. E para dar um número, em sete meses, um produto instalado já consegue economizar mais emissão de CO2 do que foi necessário para produzir ele. E como a isolação fica instalada durante 20, 30 anos, você pode imaginar quanto positivo é o impacto desse tipo de solução no mercado. Mas, além disso, sabemos que os processos industriais emitem CO2. e nós decidimos, foi um compromisso do nosso CEO no ano passado, de chegar à neutralidade de carbono em 2050. Então, tivemos já um primeiro objetivo para 2025, já alcançamos as metas que a gente tinha para essa data. Estamos já desenvolvendo um pacote de objetivos intermediários para 2030, com os planos de ações que vão juntos, até chegar em 2050 à neutralização de carbono. É uma jornada longa, complicada, que vai mobilizar todas as equipes da empresa, começando pela equipe de P&D, porque temos que rever muitos processos produtivos, temos que rever todas as nossas formulações, temos que rever todas as nossas embalagens, temos que rever a nossa maneira de entregar os produtores no mercado, temos que rever tudo. Então, é um processo da empresa, como um tudo, envolvendo todas as equipes e estamos justamente agora no lançamento desse trabalho e estamos muito animados com isso, dar um direcionamento à nossa atividade e tudo isso se conectar com o nosso propósito, como um grupo, que é um propósito em inglês, making the world a better home, ou seja, fazer do nosso mundo um lar melhor. Exatamente. E a sustentabilidade é um dos dois pilares que sustentam esse propósito. A gente está falando aqui de impactos ambientais, mas agora, com a pandemia do coronavírus, a gente viu que a questão social ganhou uma importância muito grande, sobretudo no Brasil, porque escancarou a questão da desigualdade social. Uma empresa como a Sangoban, desse porte gigantesco, de que maneira pode atuar ali para tentar minimizar essa questão, que é algo assim drástico aqui no nosso país? Você está certa. Já faz quase dez anos que a gente trabalha o tema da diversidade e a inclusão e focamos principalmente ao redor do mundo sobre a diversidade de gênero. Foi o primeiro pilar que a gente atacou. E agora estamos atacando aqui no Brasil todos os outros pilares. Diversidade de origem geográfica, de origem étnica, de preferência sexual, de preferência religiosa, de idade, de cultura, de qualquer coisa. E faz dois anos que aceleramos bastante sobre esse tema. Eu fui muito decepcionado dois anos atrás ao visitar uma das fábricas no Nordeste. E cada vez que eu vou visitar uma fábrica, a gente para a produção e trazemos todo mundo numa sala, eu falo, eu compartilho informações e eu respondo as perguntas. E nesse dia mesmo, naquele dia, ao ter todo mundo em frente de mim, eu realizei que não tivemos um negro na fábrica. Um. Em Recife. E foi um choque emocional grande para mim. Voltei para São Paulo e marquei uma reunião com todo o meu time e desenvolvemos um plano de ataque muito, muito, muito voluntário. E a gente fez já progressos incríveis, mas já estamos longe do objetivo final. Então, trabalhamos fortemente para que a Saint-Gobain, a população da Saint-Gobain seja representativa do povo brasileiro. Todos os componentes do povo, étnica, raça, origem geográfica, tudo. Temos que ter uma fotografia perfeita do povo brasileiro dentro da Saint-Gobain. E você fala do Nordeste, onde se concentra a maior parte da população negra e parda do Brasil. Então, realmente, deve ter sido um disparate, mas você ressaltou essa questão de que tocou ao seu coração. Mais do que fazer justiça social, tem a questão mesmo de um ambiente diverso ser mais propício à inovação. Então, quando as empresas perceberem isso, que ter diversidade faz bem, para o bolso da empresa, tanto melhor. Claramente. Claramente, porque, na verdade, quem são os consumidores dos seus produtos? É o povo brasileiro. Se você tem só alguns grupos representativos da população brasileira, você perde uma grande parte do seu entendimento potencial do mercado. Claro, em termos de inovação, em termos de linguagem, em termos de cultura, em termos de comunicação, em termos de tudo. Não vale só para a inovação, vale para tudo. Governança. Governança para uma audiência, para um público europeu, já é algo que está ali entronizado. Vocês já atuam com transparência há muitos anos. Num país como o nosso, que ainda se depara com questões relacionadas à corrupção, por exemplo, como é trabalhar nesse ambiente? E de que forma vocês fazem para que a gente consiga ter um nível de boa governança? Somos um grupo listado nas bolsas americanas e francesas. Então, obviamente, a compliance faz parte do nosso DNA. Temos princípios de conduto e de ação que são característicos de quem somos, como empregados do grupo, e todo mundo tem que seguir essas regras. Não tem cartão amarelo, é diretamente cartão vermelho, quando tem um erro óbvio. Então, compliance é um pilar essencial da nossa governança. E, cada ano, a gente reforça ainda mais os subcomponentes desse pilar para continuar progredindo na boa direção. Então, hoje, os aspectos concorrenciais estão extremamente importantes. A luta contra a corrupção, obviamente. Também, como o respeito de todas as regras e normas internacionais, em particular sobre embargos, mas não só. Então, o nosso programa de compliance é a base, é a fundação do nosso templo sangobão, a partir do qual a gente constrói tudo. Muito bem, quero te fazer uma última pergunta, antes de passar a palavra para três convidados aqui que nos esperam, para também fazer perguntas a você. Olhando para frente, como é que você enxerga o mundo pós-pandemia sob esse prisma da cultura da inovação nas empresas? Não sei se a pandemia vai mudar muito essa questão da inovação, mas tem um fato que vai permanecer, e a aceleração permanente do mercado. Infelizmente ou infelizmente, vamos ter que inovar ainda mais rapidamente, de uma maneira mais aberta, cooperando com ecossistemas de startups, ecossistemas universitários, co-desenvolvendo soluções junto com terceiros, com fornecedores, com clientes. Então, essa questão da inovação, da rapidez, da colaboração vai só acelerar. E a minha convicção profunda, a pandemia não muda muito esse tipo de coisa, eu acho, não tem nenhum efeito visível ao respeito, mas, claro, a velocidade vai só aumentar. Muito bem, como eu falei agora há pouco, nós temos três representantes da Clabin, que tem algumas perguntas aqui para o Thierry, o André Badaró, de Novos Produtos, o Sérgio Luiz Canella, do Comercial, e a Silvana Sommer, do Centro de Tecnologia. Oi, pessoal, prazer recebê-los aqui, tudo bem? Acemem para mim para ver se vocês estão me ouvindo direitinho. Aê, tudo jóia. Bem, eu queria começar pelo André. André, você pode direcionar a sua pergunta para o Thierry, por favor? Claro. Thierry, é um prazer tê-lo aqui conosco no dia de hoje, para a gente discutir um pouco sobre o contexto da Sanguban e Clabin. A minha pergunta é, pensando nas metas organizacionais da Sanguban, no médio e longo prazo, como você enxerga o papel das embalagens nessa estratégia? Seja no âmbito de sustentabilidade, mas também de inovação de mercado e trazendo, agregando valor para o consumidor final. Já falei da nossa jornada de sustentabilidade. Claro que a neutralização do carbono é um tema, mas temos muitos outros, inclusive, em particular, a reciclabilidade dos nossos produtos. E temos um problema na Quarzolit, que é justamente as embalagens. Questão de papel, mas que tinham uma camada de plástico não reciclável lá por dentro, por razões óbvias. Você tem cimento lá por dentro, se a umidade entrar, você perde o produto. Então, para conservar o produto corretamente, você tem que gerenciar essa estanqueidade da embalagem. Então, nós convidamos, nós falamos com a Clabin, acho que foi alguns meses atrás, nós sentamos juntos no espírito do co-desenvolvimento, como eu falei, Rosana, justamente, e nós colocamos esse problema na mesa. Para os seus times, como que vocês podem nos ajudar ao respeito? E nós trabalhamos juntos e desenvolvemos, muito obrigado por isso, um produto genial. Genial. Adoro esse produto que vocês fizeram. A gente ama essa embalagem da Clabin. Já falamos ao redor do Grupo Sangoban Mundial a respeito disso. Todo mundo quer saber, todo mundo quer comprar essa embalagem. No Brasil, e não é a primeira vez, virou uma tradição, desenvolvemos, junto com um parceiro de Grand Sport, uma solução que vai solucionar o nosso problema mundial. Então, obrigado por tudo isso, e temos um futuro belíssimo juntos ao respeito. E um ponto extremamente importante que eu quero colocar, nunca pedimos a exclusividade. Nunca. Por quê? Porque achamos que a sustentabilidade não é uma questão comercial, é uma questão da humanidade. Então, se a Sangoban contribuir junto com a Clabin, resolver o problema de embalagens para a indústria de argamassas, tudo bem. Nunca iríamos pedir a exclusividade sobre o tema de sustentabilidade. Muito bem. A Silvana está com um sorrisão ali, quando o André estava perguntando para o Thierry. Silvana, a sua pergunta. Primeiro, o sorrisão é um agradecimento para essa parceria. A gente sabe de muita dedicação do time da Sangoban, do Centro Tecnologia, da Clabin como um todo para desenvolver esse produto. E escutar isso, que o Thierry ama essa solução, acho que enche a gente, sim, de orgulho e dá mais valor ainda ao que a gente faz aqui no dia a dia. Mas a gente tocou o viés da embalagem, mas eu queria também trazer um espectro mais amplo, a questão dos materiais utilizados nos produtos da Sangoban. Onde que existe essa possibilidade também? E qual é o direcionamento que a Sangoban está tendo, visto esse movimento da busca de produtos de fonte renovável? Como isso se infere hoje dentro do portfólio da Sangoban? Estamos no Brasil, o país mais verde do mundo. Temos tudo aqui, todos os recursos naturais possíveis, em particular verdes. Então, essa questão da embalagem reciclável não foi o primeiro projeto que a gente fez juntos. Você lembra, Silvana? Trabalhamos junto com a nossa equipe de Nordona, de Abrasivos, para desenvolver uma substituição à resina química que a gente usava para colar os grãos nos papéis, dos papéis abrasivos. E pensávamos naquela época a lignina. E não deu certo. Não deu certo, tudo bem. Acontece, faz espaço. O PD não funciona 100% cada vez. Tentamos isso, não deu certo. Mas agora, com a experiência positiva que a gente tem com as embalagens recicláveis, eu pedi para o meu time montar um projeto transversal completo sobre a green chemistry aqui no Brasil. Ou seja, fazer o inventário total do que a gente poderia aproveitar melhor para todos os tipos de formulação. Matérias de construção, vidro, embalagens, qualquer coisa. E quem é o chefe desse projeto é o Gabriel Gorescu, o chefe do meu centro de PD lá em Capivari, que você conhece. Ele acabou de começar. Eu tenho certeza que nós vamos descobrir muitas coisas boas. E vai nos abrir muitos caminhos de desenvolvimento e de inovação positivos para o Brasil e para a Sengoban e os seus consumidores. O Sérgio também tem uma pergunta para o Thierry, não é, Sérgio? Tenho, sim. Boa tarde, Thierry. Prazer estar aqui com você e com os colegas da Clabin. Obrigado pelo tempo que você está concedendo aí para a gente. Eu sou integrante da equipe de negócios da Clabin e a nossa pergunta está associada a perspectivas de mercado. Nós falamos sobre inovação, sustentabilidade, que, sem dúvida alguma, são pilares que nos projetam para um caminho irreversível do ponto de vista de consumo. Mas qual a perspectiva que a Sengoban tem em relação ao mercado da construção civil para o Brasil neste ano e o próximo? Se você tiver um horizonte que puder compartilhar com a gente, seria bacana ouvir de você. Boa pergunta. Já em termos quantitativos, o mercado brasileiro vai crescer. Temos um déficit habitacional no Brasil que ultrapassou 7 milhões de unidades. Ou seja, o povo brasileiro precisa de casas. Já, para começar. É óbvio. E faz tempo que a situação não melhora muito. 15 anos atrás, tivemos o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, que deu parcialmente certo. Temos que continuar nessa direção. Então, tenho certeza que, quantitativamente, o mercado brasileiro só vai crescer. Ao mínimo, duas vezes mais do que o PIB. Já, para começar. Agora, em termos qualitativos, a construção civil brasileira vai para a construção a seco. Muito mais. Muito mais sistemas, muito mais placa de gesso, placa de cimento, muito mais uso de madeira, muito mais de construção sustentável, de certificação, de labilização das casas ou dos escritórios. Isto é irreversível. Vamos para lá e vamos para lá. E, voltando a essa questão da construção a seco, eu acho que a madeira vai penetrar progressivamente o setor da construção para chegar a um equilíbrio melhor do que ele é hoje. Vai demorar. Vai demorar porque a gente precisa de uma maturidade maior do setor da construção para que as soluções base madeira sejam um pouco mais utilizadas ao redor do país. Mas vai acontecer. Também é irreversível. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou. Tenho certeza que a gente ficaria aqui muito mais conversando com o Thierry. Quero muito agradecer ao André, ao Sérgio, à Silvana pela participação. Thierry, adorei nossa conversa. Muito obrigada pelo bate-papo. Espero encontrar você e os nossos convidados aqui em uma próxima oportunidade. Muito obrigado por isso. E adorei também. Tchau, pessoal. Até a próxima. E é isso aí, gente. As conversas aqui no Festival Inova Clabin inspiram e transformam. Vamos agora para a próxima? Eu vou te esperar, hein? Tchau, pessoal.